A Lei do Uno Livro 4 O Material de Ra Sessão 81 22 de março de 1982 Eu sou Ra. Eu o saúdo no amor e na luz do Uno infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador. Você poderia, por favor, primeiro me dar a condição do instrumento? Eu sou Ra. A energia do complexo físico está em déficit. Nesta ligação, espaço-tempo em particular, devido à acentuação psíquica prolongada de distorções pré-existentes. O restante dos níveis de complexo de energia estão, como anteriormente, declarados. Questionador. É esta a razão para a sensação de cansaço constante do instrumento? Eu sou Ra. Existem porções de seu espaço-tempo, nas quais isto pode ser tido como sintomático da reação à saudação psíquica. Entretanto, o cansaço contínuo não é devido à saudação psíquica, mas, em vez disso, uma consequência inevitável deste contato. Questionador. Por que isto é uma consequência inevitável? Qual é o mecanismo do contato criando cansaço? Eu sou Ra. O mecanismo criando cansaço é aquela conexão entre a densidade onde o complexo mente-corpo-espírito deste instrumento está sendo seguramente mantido durante estes trabalhos e a densidade variante completa, na qual o complexo do corpo físico deste instrumento reside neste espaço-tempo. Na medida em que o instrumento absorve mais da coloração da densidade de descanso, a experiência de terceira densidade parece mais pesada e cansativa. Isto foi aceito pelo instrumento, já que ele desejava se dispor ao serviço. Portanto, nós aceitamos também este efeito, a respeito do qual nada que nós estamos cientes pode ser feito. Questionador. O efeito é uma função do número de sessões e ele alcançou um nível máximo? Eu sou Ra. Este efeito desgastante continuará, mas não deveria ser confundido com os níveis de energia física, tendo a ver apenas com a, como vocês a chamam, rotina diária de experiência. Nesta esfera, aquelas coisas úteis a este instrumento, que já são conhecidas, continuarão a ser úteis. Vocês perceberão, entretanto, o aumento gradual em transparência, digamos, das vibrações do instrumento. Questionador. Eu não entendi o que você quis dizer com aquela última declaração. Você explicaria? Eu sou Ra. Cansaço de natureza de tempo-espaço pode ser visto como sendo aquela reação de vibrações puras ou transparentes para com arredores impuros, confusos ou opacos. Questionador. Há algum deste efeito sobre os outros dois de nós neste grupo? Eu sou Ra. Isto está bem correto. Questionador. Então, nós também experienciamos o efeito de cansaço ininterrupto como uma consequência do contato. Isto está correto? Eu sou Ra. O instrumento, dada a própria natureza do contato, recebe o impacto deste efeito. Cada um do grupo de apoio pela oferta do amor e da luz do Uno Infinito Criador, em apoio não qualificado nestes trabalhos e em transferências de energia para o propósito destes trabalhos, experiencia entre 10% e 15% aproximadamente deste efeito. É acumulativo e idêntico na natureza contínua de sua manifestação. Questionador. Qual poderia ser o resultado deste efeito de cansaço continuado, depois de um longo período? Eu sou Ra. Você pergunta uma questão geral, com infinitas respostas. Nós generalizaremos em exagero a fim de tentarmos uma réplica. Um grupo pode receber tentações e, assim, perder o próprio contato que causou a dificuldade. Assim, a história terminaria. Outro grupo pode ser forte a princípio, mas não fiel diante das dificuldades. Assim, a história terminaria. Outro grupo poderia escolher o caminho do martírio em sua plenitude e usar o instrumento até que seu complexo do corpo físico falhasse devido ao duro preço demandado quando toda energia se esgota. Este grupo, em particular, nesta ligação em particular, está tentando conservar a energia vital do instrumento. Ele está tentando balancear amor pelo serviço e sabedoria pelo serviço e é fiel ao serviço diante das dificuldades. Tentação ainda não terminou a história deste grupo. Nós podemos não saber o futuro, mas a probabilidade desta situação continuar ao longo de um período relativamente substancial de seu espaço-tempo é alta. O fator significante é a vontade do instrumento e do grupo de servir. Esta é a única causa para o balanceamento do cansaço, que aumenta vagarosamente e que continuará a distorcer suas percepções. Sem esta vontade, o contato poderia ser possível, mas inevitavelmente pareceria um esforço grande demais. Questionador O instrumento gostaria de saber por que ela tem uma sensação de energia vital aumentada? Eu sou o Ra Nós deixamos esta resposta para o instrumento. Questionador Ela gostaria de saber se ela tem uma sensibilidade aumentada para alimentos. Eu sou o Ra Este instrumento tem uma sensibilidade aumentada para todos os estímulos. É bom que ele use prudência. Questionador Retornando à sessão anterior, tratando do décimo arquétipo, que é a catálise do corpo, ou a roda da fortuna, que representa interação com outros selfies. Esta é uma declaração correta? Eu sou o Ra Isto pode ser visto como uma declaração aproximadamente correta, no sentido de que cada catálise está lidando com a natureza daquelas experiências, entrando na rede de energia e nas percepções vibratórias do complexo mente-corpo-espírito. A adição mais cuidadosamente notada seria que os estímulos exteriores da roda da fortuna são aquilo que oferece ambas experiências negativas e positivas. Questionador O décimo primeiro arquétipo, a experiência do corpo, representa a catálise que fora processada pelo complexo mente-corpo-espírito e é chamado de a força, porque ele produz mais sementes para crescimento. Isto está correto? Eu sou o Ra Isto está correto. Questionador Nós já discutimos o significador, então eu pularei para o número 13. Transformação do corpo é chamada morte, pois com a morte o corpo é transformado em um corpo de maior vibração, para aprendizado adicional. Isto está correto? Eu sou o Ra Isto está correto. E pode ser visto como sendo adicionalmente correto, no sentido de que cada momento e certamente cada período diurno da encarnação corpórea oferece morte e renascimento, aquele que está tentando usar a catálise que lhe é oferecida. Questionador E finalmente, o décimo quarto A estrada do corpo é chamada de o alquimista, porque existe uma infinidade de tempo no qual os vários corpos operam para aprender as lições necessárias à evolução. Isto está correto? Eu sou o Ra Isto está menos que completamente correto, já que a grande estrada do corpo deve ser vista, como são todos os arquétipos do corpo, como sendo um reflexo da essência da atividade da mente. O corpo é a criatura da mente e é o instrumento de manifestação para os frutos da mente e do espírito. Portanto, você pode ver o corpo como provendo o atanor, através do qual o alquimista manifesta ouro. Questionador Começando possivelmente tão remotamente quanto o início deste octavo de experiência, para ver como nós chegamos à condição na qual nós estamos agora. Se isso for aceitável, eu gostaria de recuar bem para o início deste octavo de experiência, para investigar as condições da mente, corpo e espírito, na medida em que evoluíram neste octavo. Isto é satisfatório? Aceitável? Eu sou o Ra O direcionamento de questões é de sua proveniência. Questionador Ra declara que tem conhecimento apenas deste octavo, mas parece que Ra tem conhecimento completo deste octavo. Você pode me dizer o porquê disso? Eu sou o Ra Primeiramente, nós não temos conhecimento completo deste octavo. Existem porções da sétima densidade que, apesar de descritas a nós por nossos professores, permanecem misteriosas. Em segundo lugar, nós experienciamos uma grande quantidade da catálise de refinamento disponível deste octavo, e nossos professores têm trabalhado conosco muito cuidadosamente para que nós possamos ser unos com tudo, e que, por sua vez, nosso eventual retorno ao grande todo da criação esteja completo. Questionador Eu sou o Ra Eu sou o Ra Pode ser que habitantes de uma ilha não estejam sozinhos sobre uma esfera planetária, mas se um veículo capaz de navegar no oceano e no qual alguém possa sobreviver, ainda não foi inventado. O verdadeiro conhecimento de outras ilhas é possível apenas se uma entidade vier entre os habitantes da ilha e disser Eu sou de outro lugar Esta é uma analogia grosseira Entretanto, nós temos evidência deste tipo, tanto da criação anterior quanto da criação que virá, como nós no fluxo do espaço-tempo e tempo-espaço Vemos estes eventos aparentemente não simultâneos Questionador Bem, nós atualmente nos encontramos na galáxia Via Láctea de cerca de 200 milhões, correção, cerca de 200 bilhões de estrelas E existem milhões e milhões destas grandes galáxias espalhadas através do que nós chamamos de espaço Para o conhecimento de Ra, eu suponho, o número destas galáxias é infinito? Isto está correto? Eu sou Ra Isto está precisamente correto E é um ponto significante Questionador O ponto sendo que nós temos unidade Isto está correto? Eu sou Ra Você é perceptivo Questionador Então, de qual porção destas galáxias Ra está ciente? Ra experienciou consciência em muitas outras destas galáxias? Eu sou Ra Não Questionador Questionador Ra teve alguma experiência ou conhecimento ou viajou para, de uma forma ou de outra, qualquer uma destas outras galáxias? Eu sou Ra Sim Questionador Só Não tem importância, mas aproximadamente, quantas outras destas galáxias Ra, digamos, visitou? Eu sou Ra Nós abrimos nossos corações em irradiação de amor a toda a criação Aproximadamente, 90% da criação está em algum nível ciente do envio e capazes de responder Todos os infinitos Logoi são unos na consciência do amor Este é o tipo de contato que nós aproveitamos em vez de viagem Questionador Para eu ter apenas uma pequena ideia do que eu estou falando Quais são os limites das viagens de Ra No sentido de experienciar diretamente ou ver as atividades de outros lugares É apenas dentro desta galáxia? E se sim, quanto desta galáxia? Ou inclui algumas outras galáxias? Eu sou Ra Apesar de ser possível para nós nos movermos à vontade através da criação Dentro deste Logos, ou seja, a Via Láctea, assim chamada Nós nos movemos para onde nós fomos chamados para servir Estas localidades Estas localidades sendo, digamos, locais, incluindo Alpha Centauri, planetas de seu sistema solar Que vocês chamam de Sol, Cefeus e Zeta Reticuli A estes sublogói nós fomos, tendo sido chamados Questionador O chamado em cada instância foi de seres de terceira densidade Ou este chamado foi de densidades adicionais ou diferentes? Eu sou Ra Em geral, a última suposição está correta No caso, em particular, dos sublogos Sol Terceira densidade é a densidade do chamado Questionador Ra, então, não se moveu em momento nenhum para uma das outras galáxias maiores? Isto está correto? Eu sou Ra Isto está correto Questionador Ra tem conhecimento de, digamos, qualquer outra galáxia maior Ou da consciência Ou qualquer coisa naquela galáxia? Eu sou Ra Nós supomos que você está falando da possibilidade de conhecimento De outras galáxias maiores Existem andarilhos de outras galáxias maiores Atraídos pelas necessidades específicas de um único chamado Existem aqueles entre nosso complexo de memória social Que se tornaram andarilhos em outras galáxias maiores Assim, existe conhecimento de outras galáxias maiores Pois para alguém cuja personalidade ou complexo mente-corpo-espírito Fora cristalizado, o universo é um lugar E não existe barreira para a viagem Entretanto, nossa interpretação de sua questão Foi de uma questão com relação ao complexo de memória social Viajando para outra galáxia maior Nós não fizemos isto Nem contemplamos isto Pois nós podemos alcançar em amor Com nossos corações Questionador Obrigado Nesta linha de questionamento Eu estou tentando estabelecer uma base Para entendimento da fundação Não apenas para a experiência que nós temos agora Mas como a experiência foi formada E como ela está relacionada a todo o resto da experiência Através da porção do octavo Como nós o entendemos Eu suponho, então Que todas estas galáxias Milhões Número infinito de galáxias Que nós podemos apenas começar a nos tornar cientes Com nossos telescópios Elas são todas do mesmo octavo Isto está correto? Eu sou o Ra Isto está correto Questionador Eu estava imaginando Se quando alguns dos andarilhos de Ra Foram para outras galáxias maiores Ou seja Deixando este sistema De mais de 200 bilhões de estrelas De forma lenticular E indo para outro grupo de bilhões de estrelas E encontrando seus caminhos Para alguma situação planetária Ali Alguns destes andarilhos Encontram a polaridade dual Que nós temos aqui Tanto a polaridade do serviço a si Quanto do serviço a outrem Eu sou o Ra Isto está correto Questionador Agora você declarou mais cedo Que na direção do centro desta galáxia Eu acredito No que para usar um termo pobre Você poderia chamar de parte mais velha Você não encontraria polarização em serviço a si Mas que esta foi uma O que poderíamos chamar de experiência posterior Estou correto ao supor Que isto é verdade Nas outras galáxias Nas quais andarilhos de Ra tiveram experiência Que no centro destas galáxias Apenas a polaridade do serviço a outrem existiu E o experimento começou bem mais adiante Na direção dos braços das galáxias Eu sou o Ra Vários logói e sublogói tiveram vários métodos Para chegarem à descoberta Da eficiência do livre-arbítrio Na intensificação da experiência do criador Pelo criador Entretanto, em cada caso, isto tem sido um padrão Questionador Você quer dizer, então, que o padrão É que a polarização do serviço a si Apareceu mais distante do centro da espiral galáctica? Eu sou o Ra Isto está correto Questionador A partir disto, eu suponho que no início do octavo Nós tivemos um núcleo Com muitas galáxias espirais se formando E eu sei que isto é incorreto No sentido do estado de ausência do tempo Mas, na medida em que a espiral se formava Então, eu estou supondo que neste octavo Em particular O experimento, então, deve ter se iniciado De alguma maneira Aproximadamente Simultaneamente Em muitos Muitos dos sistemas galácticos Germinantes Ou em construção Através do experimento do véu Para extensão do livre-arbítrio Estou correto de alguma forma Com esta suposição? Eu sou o Ra Você está precisamente correto Este instrumento está anormalmente frágil Neste espaço-tempo E usou muita da energia transferida Nós convidaríamos mais uma questão completa Para este trabalho Questionador Na verdade, eu não tenho muito mais sobre isto Exceto fazer a suposição De que deve ter existido Algum tipo de comunicação Através de todo o octavo De forma que Quando o primeiro experimento se tornou efetivo O conhecimento disto, então, se espalhou rapidamente Através do octavo E foi escolhido por outras espirais galácticas Germinantes Poderíamos dizer Isto está correto? Eu sou o Ra Isto está correto Se tornar ciente Da consciência desta comunicação É estar ciente Da natureza do Logos Muito do que vocês Chamam de criação Nunca se separou Do Uno Logos Desse octavo E reside Dentro do Uno Infinito Criador Comunicação Em tal ambiente É a comunicação Das células Do corpo Aquilo que é aprendido Por um É conhecido Por todos Os Sublogói, então Estiveram na posição De refinar As descobertas Daqueles Que poderiam ser chamados De Sublogói Iniciais Podemos perguntar Se nós poderíamos responder Quaisquer questões breves Neste trabalho Questionador Apenas se há algo Que nós possamos fazer Para tornar o instrumento Mais confortável Ou melhorar o contato Eu sou Ra É difícil determinar Os níveis de energia Do instrumento E do grupo de apoio Disto Nós estamos cientes É entretanto Recomendado Que toda tentativa Seja feita Para entrar Em cada trabalho Com as configurações De energia Mais desejáveis Tudo está bem Meus amigos Vocês estão Conscienciosos E os alinhamentos Estão bons Eu sou Ra Eu os deixo No amor e na luz Do Uno Infinito Criador Sigam adiante Portanto Se regozijando No poder e na paz Do Uno Infinito Criador Adonai O Novo Humano Curta Compartilhe Inscreva-se Muito obrigada E aí O Novo Humano